E aí galera, tudo bem com vocês gente? João da Efatá Refrigeração com mais um vídeo aqui pro nosso canal galera hoje a gente vai tentar achar o defeito aqui identificar o defeito nesse frigobar tá? aqui estamos aqui com a parte de trás do frigobar e vamos tentar ver o que que aconteceu com esse frigobar porque a cliente falou que ele não está gelando nada, nada, nada gente então vamos ver aqui passo a passo pra você aprender, pra você identificar segue a minha o meu checklist aí, o que que eu faço pra você, esse daqui que eu tô fazendo serve pra qualquer frigobar e serve também se a geladeira estivesse acontecendo a mesma coisa que o frigobar está acontecendo, não está gelando nada eu ia seguir o mesmo passo o mesmo passo que eu sei com o frigobar, eu sei com a geladeira eu sigo com o expositor de bebida então, o que eu vou ensinar pra você vale ouro, gente por valer ouro você já vai carcando o dedo do like aí se inscreve no nosso canal deixa um comentário aqui o que você achou do vídeo tá? e vai lá e me siga no Instagram efatarefrigeração beleza galera? hein, deixa eu te falar uma coisa a lista aí pra abertura aí das inscrições do nosso treinamento pra você que quer fazer parte do melhor treinamento de refrigeração doméstica do Brasil da Enfata Refrigeração clica no link aí e já fica já na lista de espera aí fechou galera? gente, é o seguinte esse frigobar não está gelando vou te mostrar aqui qual é o passo a passo se o seu frigobar não está gelando só um momento galerinha vamos começar pessoal o frigobar não está gelando John o que que eu faço a primeira coisa se ele não tiver ligado tá? se ele não tiver ligado se a pessoa desligou ou se você mesmo viu que ele não estava gelando e desligou ele né? por uma precaução ou por ele não estar gelando e tá consumindo energia você vai fazer o seguinte tá? vai pegar o fio dele e vai ligar na tomada de novo e vai fazer todo o passo a passo que a gente vai fazer aqui beleza? deixa eu ligar ele na tomada aqui galera presta atenção isso que eu vou fazer serviria se fosse uma geladeira que estivesse com o mesmo defeito tá? se a geladeira não estivesse gelando nada descongelou tudo eu faria a mesma coisa presta atenção galera ó liguei ele aqui vou pôr a mão no compressor gente o compressor está tremendo fica vendo ouviram o barulho galera? o compressor tremeu 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 até que ele fez o o protetor térmico o protetor térmico desarmou galera o que que está acontecendo John? será que o motor queimou? será que o protetor térmico queimou? será que o relé queimou? o que que aconteceu John? vamos fazer todo o passo a passo aqui galera se está acontecendo isso daí com o teu frigobar você liga na tomada ele dá uma ligada no motor daqui a pouco ele estrala de novo você vai fazer esses testes junto comigo beleza? vamos desligar o aparelho agora da tomada aqui galera é o seguinte o que que eu verifiquei aqui? duas coisas eu verifiquei que a tensão da energia aqui está ok porque ele tentou partir aqui e não conseguiu tá? outra coisa que eu verifiquei aqui também se ele recebeu a tensão aqui é porque o termostato está bom o termostato é a peça que liga e desliga o motor se ele recebeu aqui ele tremeu aqui mas não deu a partida é porque o termostato está bom então eu já isolei o termostato não vou testar o termostato então o defeito é daqui pra cá do relé do protetor térmico e o motor então eu vou ter que testar esses três beleza? dois testes eu fiz nenhuma coisa só testei a tensão e já vi que o termostato está mandando tensão pro motor porque ele está tremendo e ele desarma então o termostato está filé agora vamos desmontar galera vamos desmontar galera vamos desmontar agora ó tá vendo que ele tem essa travinha aqui ó você vai ter que puxar essa travinha pra trás ó ó tá vendo aqui ó puxar essa travinha aqui pra arrancar a caixinha arrancou essa caixinha aqui ó você já vai ter acesso ao relé e o protetor térmico o protetor térmico é esse daqui de cima deixa eu ver se eu dou um zoom melhor aqui ó o protetor térmico e o relé deixa eu arrancar os dois aqui só puxar com a chave de fenda ele já sai galera ó pra você que não conhece esse é o protetor térmico e esse é o relé vamos fazer o teste agora no protetor térmico e depois vamos fazer os testes aqui no relé vou pegar um multímetro aqui qualquer ó vou pegar esse multímetro vou colocar na escala de bip tá e vou fazer os testes aqui correto vamos ver se ele tá funcionando aqui ó vou apanhar meu multímetro aqui ó está ouvindo barulho vamos desconectar aqui o protetor térmico vamos colocar atrás da da bunda dele aqui atrás e o outro aqui na frente ó o protetor térmico está funcionando então eu já isolo o protetor térmico agora eu vou partir pra onde? eu vou partir pro relé ó vou partir pro relé John é bom soltar sempre o relé? é bom soltar galera ó aí você vai pegar tá vendo que tem duas entradas aqui você vai pegar a ponta do multímetro e vai apanhar um de um lado e do outro ele vai ter que dar o bip ó ó opa escapou aqui ó coloquei dos dois lados galera ó o que que tá acontecendo no multímetro não tá dando nem sinal tá ele tinha que dar o bip então o que que eu sei aqui galera o relé está queimado tá o relé está queimado por isso que não tá dando partida no motor John e se o relé estivesse bom o que que eu poderia fazer? você viria aqui na bobina aqui do compressor mesmo tá vou conseguir dar um zoom aqui na bobina aqui do compressor ó você viria aqui na bobina do compressor e iria testar galera na mesma escala na escala de bip ó ia pegar uma ponteira põe aqui a outra aqui ó aí ó tá vendo? tá dando o bip agora pode deixar a ponteira vermelha e coloca só troca a preta só coloca lá lá de trás ó aqui não está funcionando ó aqui não está funcionando galera o certo é ela tá funcionando o auxiliar ó aqui está aqui está agora está ó voltou provavelmente estava com algum mal contato aí do ó tá funcionando tá vendo? o último deve estar com algum mal contato então você relou aqui relou aqui ó tá filé e relou aqui ó nesse último e no de cima de novo ó tá vendo? as bobinas aqui do compressor elas estão funcionando perfeitamente galera então o que que eu vou ter que fazer John? trocar o relé eu vou pegar um relé aí PTC ó vou pegar um relé PTC para substituir no local aqui ó no lugar vou pegar o mesmo fio que era do relé vou pôr o mesmo protetor térmico que o protetor térmico estava bom e depois eu vou ligar o compressor aqui para ver se vai dar certo ó põe o protetor térmico de volta ó nesse daqui tá sozinho põe o protetor térmico agora eu vou apanhar o relé o relé vai encaixar nessas duas entradas aqui ó nos pinos lá do motor ó agora eu vou ligar o compressor para ver se ele vai partir galera só um já direcionada aqui a câmera agora é a hora da verdade tantararam presta atenção meu povo liguei aqui compreensor funcionando galera perfeitamente tá você pode pegar um relé ptc desse daqui mesmo gente que eu coloquei aqui ó que é o mesmo relé de geladeira pode colocar aqui ó que ele vai funcionar bacaninha ó compressor ligado não vai desligar tá não vai desligar você já relamou aqui no cano de alta para ver se está esquentando ó já está esquentando então provavelmente o frigobar já vai gelar galera gente essa dica aí talvez seja uma dica simples aí mas é uma dica de bastante proveito fiz aqui os testes para vocês entenderem para você que gostou do vídeo aí já se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário aí o que você achou o mesmo processo que você fez aqui no frigobar você poderia fazer na geladeira tá para fazer os mesmos testes fechou não tá ligando o motor faça isso é nóis